Ei, você que deixou para estudar de última hora para o Enem, eu te entendo. Às vezes dá preguiça e dá vontade de jogar tudo para o ar. Mas fica aqui comigo que hoje a gente vai ter uma conversa séria de como organizar uma rotina de estudos faltando 3 meses para o Enem. Hoje eu vou precisar que você anote todas as dicas que eu vou te passar nesse vídeo, porque eu vou te ensinar passo a passo de como aproveitar melhor o seu tempo. Eu não quero te deixar sofrendo por antecipação, mas já estamos na reta final e o Enem já está praticamente batendo na porta. Eu preciso que você se comprometa com todas as dicas para garantir um bom desempenho. Posso contar com você? De forma resumida, os pesos são as provas que possuem mais importância no curso que você quer. Por exemplo, eu quero cursar jornalismo, onde as provas de humanas, redação e linguagem possuem um peso maior, indo de 0 a 3. No final, os pesos dessas provas são levados em consideração na hora de calcular minha nota. E se você quiser saber mais sobre peso na prova do Enem, tem um vídeo aqui no canal sobre. Eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Então depois de assistir esse, vai lá ficar por dentro de tudo. Por isso, é importante você saber os pesos do curso que você quer, já que seu cronograma deve ser feito de acordo com as provas que são mais relevantes para a sua área. Se você ainda não sabe o curso que quer, ou tá em dúvida, não tem problema. Mas é preciso que você saiba qual área de conhecimento você quer. É saúde? Humanas? Exatas? Entender isso vai ser importante para te clicar o próximo passo. Agora que você já sabe quais provas são mais importantes para a sua nota, chegou a hora de dividir as disciplinas que mais caem nelas. Porque vamos priorizar isso, certo? Escreva no seu caderno as disciplinas que mais caem no Enem, de acordo com as provas que são mais importantes para você. Liste elas e conte quantos assuntos tem em cada disciplina. E antes de ir para o próximo passo, eu preciso que você entenda que focar nas provas mais importantes não significa negligenciar as outras, já que você precisa de todas elas para garantir uma boa nota. Mas levando em consideração que você tem pouco tempo para se preparar, então bora focar e dar mais tempo a elas, beleza? Organizar seu tempo é importante nessa etapa, já que você precisa dar conta de tantas matérias. Determine quanto tempo você terá para dar para cada matéria e organizar as outras disciplinas. Leve em conta o tempo que falta para a prova e o tempo disponível que você terá para se dedicar às disciplinas pendentes. Um bom jeito de entender suas dificuldades é realizando testes práticos. Faça simulados e descubra seu nível de conhecimento. Aquelas matérias que você tiver mais dificuldade se tornará seu foco daqui para frente. Último passo e não menos importante. Faça uma redação todos os dias. A redação pode te salvar e eu não estou brincando. Ela pode te ajudar a levantar sua nota. Por isso, é importante que você se mantenha atualizado sobre todas as notícias que acontecem no mundo. E se você tiver um professor, não hesite em pedir ajuda ou orientação. Pronto! Essas foram as dicas de hoje. Coloque isso em prática e foque de verdade para alcançar seu objetivo, que é a aprovação, né? Eu vou estar aqui na torcida por você!